Bom, boa noite, sejam muito bem-vindos, né, nessa webinar aí que está sendo produzida ou proporcionada para vocês aí pela faculdade, contando um pouquinho aí da minha história aí na Universidade do Pacífico. Eu sou graduada, eu me formei na Pacífico em 2017 e fiquei um ano, assim, meio que sem saber aí o que fazer, esperando revalidação e aí eu fui convidada para voltar para a faculdade e atualmente eu sou professora de fisiologia, então vocês aí que estão, Tânia que está no curso preparatório, vai estar em contato comigo aí muito em breve. Então hoje eu sou professora de fisiologia, eu coordeno a fisiologia nessa nossa nova malha, que eu vou estar explicando para vocês e assim, experiência pessoal que eu posso estar falando para vocês, com certeza, experiência pessoal assim que eu posso estar falando para vocês, o aluno da Pacífico realmente é um aluno diferenciado, tá? Como disse o doutor Antônio, né, você durante o curso, muitas vezes a gente acaba reclamando das coisas na faculdade, mas quando você chega na ponta, que você chega no hospital, né, que você tem um contato aí direto com o paciente, é nítido, assim, é claro, a diferença daquele aluno que vem da Pacífico e do aluno que vem das outras universidades. Realmente o aluno da Pacífico é muito mais preparado, é muito mais capacitado aí para poder atuar no mercado de trabalho, isso é, eu falo por experiência própria, porque eu vivi essa situação. Então, assim, qual que é o perfil do ingresso, né, qual que é o perfil do calouro que entra aí na Pacífico? O aluno recém-ingressado, né, o nosso calouro aí da faculdade de medicina, é um estudante que acabou de terminar o ensino médio, ou que muitas vezes, que é o que tá acontecendo hoje em dia, né, na grande maioria das faculdades, a gente tem uma heterogeneidade aí muito grande dos alunos, porque você tem desde o aluno que recém terminou a faculdade, como alguns alunos, como a Tânia, que já vem com uma outra profissão, né, eu quando entrei eu era veterinária. Então, hoje a gente tem essa, essa grande variabilidade aí do aluno, tá? E esse aluno normalmente vem ou do sistema escolar nacional, um aluno formado aí no próprio Paraguai, que terminou o ensino médio no Paraguai, ou um aluno que completou o ensino médio num outro país. Então, a gente já teve aluno do Haiti, alunos, assim, da Argentina, a grande maioria, realmente, pela fronteira, porque aqui é uma cidade, aqui, as pessoas que estão aqui, ou vocês que não conhecem, realmente não dá pra saber onde é Paraguai, onde é Brasil, né, você tem Paraguaios do lado do Brasil, brasileiros do lado do Paraguai, a gente funciona realmente como uma cidade gêmea, tá? Então, esse aluno realmente é um aluno que veio do ensino médio, ou do Paraguai, ou do Brasil, que foi, que cursou, né, e foi aprovado aí no curso propredêutico, que é o curso preparatório, para poder ingressar na faculdade. Então, o aluno vem, recebe esse treinamento aí durante um mês, faz as provas, né, recebe aí essa capacitação, e aí esse aluno vai estar pronto aí para começar a faculdade de medicina.